O Partido no Poder começou com 12 ministros. Com o tempo aumentou esse número e recentemente anunciou mais uma remodelação. A Ocide não se manifesta contra, mas chama a atenção para os gastos e faz um alerta para que o Ministério do Turismo se mantenha em São Vicente. Queremos alertar o Governo, na pessoa da Senhora Secretária de Estado aqui presente, para que o Governo não caia no erro de retirar de São Vicente a figura do Ministério do Turismo e do Ministério dos Transportes. Porque se o fizer, São Vicente sairá a perder. Já o Partido no Poder adianta que não trabalhe em função das despesas de funcionamento, mas sim em função dos resultados. E que São Vicente não vai perder nada com a retirada do Ministério do Turismo da ilha. Mas o Ministério do Turismo, não estando em São Vicente, na economia marítima, não significa que São Vicente não vá, não continue a ter o desenvolvimento do turismo. Aliás, os cinco hotéis, os três em construção, os dois que já vão, portanto, entrar em fase de construção, são ganhos desta governação, ganhos para São Vicente. E o povo de São Vicente estava a aclamar investimentos turísticos para que a ilha possa, portanto, desenvolver-se mais e melhor. O Partido da Oposição tem uma outra leitura sobre os ganhos referidos e adianta vários desafios que ainda empatam o desenvolvimento de São Vicente. A maior reivindicação do empresariado de São Vicente e da região norte é exatamente a deficiência do Governo na implementação de uma boa política para os transportes, quer aéreo, quer marítimo. Já se criou a Universidade Técnica do Atlântico, terá quatro unidades orgânicas, a Escola do Mar sequer está criada, o Valvides, quatro anos. É disso que São Vicente precisa. São Vicente precisa que o aeroporto internacional Cesar e Évora seja desbloqueado e opera 100%, seja para os voos nacionais, seja para os voos internacionais. São Vicente precisa que o Governo ouça os armadores da pesca que lhe entregaram um plano de mitigação com mais de 10 pontos e o Governo respondeu apenas um à isenção de licenças. Os nove pontos cruciais para a pesca em São Vicente continuam bloqueados. São Vicente precisa do Parque Tecnológico. O Partido no Poder rebate e aponta os resultados ancorados nos dados do INE sobre a diminuição do desemprego e o aumento do crescimento econômico.